olá pessoal bom dia tô aqui com mais um vídeo bem galinha você deve conhecer a romana eu vou acompanhar o processo dela aqui dia após dia registrar para ver quantos dias demora ela dá flor ao fruto pronto para consumo beleza pessoal então se embora acompanhar o vídeo aí já deixa o like e mande esse vídeo para mais um amigo se inscrever né dá essa força para o canal aí então vamos embora bem pessoal vocês podem ver aqui a flor da romã hoje é terça 9 de março de 2021 vou amarrar um saquinho aqui para não perder a galha né e ver até ela chegar no ponto assim ó pré-consumo tá vendo até chegar no ponto assim onde é uma romã boa pré-consumo ela tipo racha então vamos acompanhar quanto tempo demora essa florzinha para virar a o fruto do ponto para consumo vamos aguardar meio os dias de acompanhamento boa tarde pessoal hoje é 13 de março 2021 eu acabei esquecendo de marcar com a fitinha tô marcando aqui agora pessoal a romã para saber quanto tempo vai demorar para virar uma romã no ponto de consumo beleza então vamos continuar acompanhando o vídeo aí bem pessoal e é sábado 20 de março 2021 aqui o local onde marquei eu acabei demorando um pouco de me registrar já como vocês podem ver já virou uma uma mini romã entendeu vou continuar acompanhando aí você pode começar a florar bem para você ver mas o nosso foco é é essa aqui ó então vamos continuar acompanhando aí e seguir os próximos etapas né bom dia meus amigos boa tarde boa noite depende do horário que você tá nesse vídeo hoje é terça 23 de março 2021 como você pode ver não teve tanta mudança aqui né na flor da romã então vamos continuar acompanhando aqui bom dia pessoal hoje é domingo 28 de março 2021 infelizmente uma abortou né vocês podem ver aqui uma romã abortou e a outra não mas continua o crescimento aqui né vou continuar acompanhando aí para ver quando ela vai tá pronto boa tarde pessoal hoje é segunda-feira 5 de abril 2021 como você pode ver não mudou muita coisa aqui ó a romã não mas vamos continuar acompanhando aí a tela do ponto né bom dia meus amigos terça-feira 13 de abril 2021 e as caras e a romã ainda tá ó em crescimento ainda né vai ser novas flores aqui do lado né mas vamos continuar acompanhando o crescimento dela né ela tá no ponto para consumo né tipo mais ou menos assim ó eu vou continuar acompanhando pessoal pessoal bom dia hoje é 21 de abril 2021 quarta-feira por enquanto tá desenvolvendo aqui bom dia meus amigos hoje é 6 de maio 2021 e a romã demora hein nem sinal de madura vai demorar ainda então vamos continuar acompanhando aí boa tarde meus amigos hoje é sábado 8 de maio 2021 e a romã ainda continua crescendo bom dia meus amigos hoje é bom dia meus amigos hoje é 17 de maio de 2021 hoje é segunda-feira é tô acompanhando aqui o crescimento da romã e como vocês podem ver aí já está em desenvolvimento para amadurecer né pessoal vamos continuar acompanhando aí bem pessoal vim hoje registrar aqui calma qualquer calma bem pessoal vim aqui registrar aqui a romã para ver como tá pronto para consumir quando eu cheguei aqui encontrei só o saquinho pra vocês verem quando eu fui lá no chão olha ela aqui no chão madura você vê tá vendo tá madura pessoal ela racha tá no ponto de consumo aí tá vendo então hoje é 29 de junho pessoal e demorou 3 meses e 20 dias para estar pronta para o consumo pessoal 3 meses e 20 dias aí cheguei aqui para procurar ela aqui no chão no ponto para comer pessoal milagres galinha atacou vim cedo aqui olhar pois é galerinha vou finalizar o vídeo aqui eu consumindo ela então muito obrigado valeu e da roça 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 e da roça